Hoje vamos ver as principais novidades da versão 1.9.4.5 do Sistema para Gestão de Transportadoras do Active Trans. Se você ainda não usa o Active Trans, clique no card aqui em cima para saber mais e veja como simplificar a sua operação usando tecnologia. Então, vamos lá? Primeira novidade, faça o estorno de uma baixa de títulos em lote. Quem já usa o módulo de contas a pagar do Active Trans sabe como é fácil controlar e ter a visibilidade de todas as suas despesas. Para simplificar ainda mais o seu dia a dia, você conta com uma nova funcionalidade do Active Trans, o estorno da baixa de um título de lote. Assim você otimiza o seu tempo e não precisa estornar baixa por baixa caso mais de um título tenha sido encerrado por engano. Veja como é simples. Acesse a tela 347 Estorno de Contas a Pagar, informe o período desejado e pesquise. Selecione os movimentos que deseja estornar e clique em Estornar Movimento. Confirma o estorno e pronto! Fácil, né? Além disso, agora você também pode verificar na tela 342 Manutenção e Inclusão de Título e Portador que está sendo utilizada no pagamento dos títulos. Assim você identifica com agilidade a conta corrente que está sendo utilizada e até mesmo gerar relatórios personalizados. Próxima novidade, gere relatórios customizados pela tela de ordem de serviço. Já comentamos em novidades passadas sobre como você pode controlar todas as manutenções de veículos e compras de peças através da Ordem de Serviço do Active Trans. Agora, além de toda essa facilidade, você também pode gerar relatórios personalizados na tela 493, Ordem de Serviço. Basta acessar a tela e clicar no ícone indicado. Selecione as colunas que deseja visualizar na tela e pronto! Ao clicar em Gerar Planilha, será exportado um relatório com todas as colunas selecionadas. Você também pode escolher a ordem das colunas clicando e arrastando. Bem simples, né? E caso você precise conferir os detalhes dos custos de cada peça ou serviço realizado, basta utilizar o relatório 534 da Ordem de Serviço Detalhada. Lá você terá todos os serviços e peças compradas em determinada ordem de serviço e identificar com agilidade o custo de cada um deles. Assim, você possui visibilidade do custo com a manutenção da sua frota e consegue tornar decisões com muito mais prioridade. Gostou das novidades? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você quiser saber sobre mais as novidades do Active Trans, é só entrar em contato com a equipe de suporte. Será um prazer atender você! E se você ainda não conhece o Active Trans, acesse o site e solicite o contato de um dos nossos consultores. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti